Música Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você. Bem, estou de volta com o Auxílio Bíblico para a Escola Dominical. Hoje estudaremos a lição de número 3, cujo tema é O Perigo das Obras da Carne. Se estes vídeos têm edificado a sua vida e contribuído para o seu crescimento em Cristo Jesus, não deixe de dar um like abaixo deste vídeo. Se inscreva no canal que edifica a sua vida e compartilhe a preciosa Palavra de Deus através das redes sociais. Que Deus te abençoe. Seja bem-vindo. Música Pois bem, amados irmãos, o apóstolo Paulo, servo de Cristo, falou sobre a questão da carne, apresentando-a como um inimigo que impede o homem a servir a Deus, quando ele escreveu na Epístola aos Romanos, no capítulo 8, a partir do versículo 5. Veja bem o que Paulo diz. Porque os que são segundo a carne inclinam-se para as coisas da carne, mas os que são segundo o Espírito, para as coisas do Espírito. Porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Porquanto a inclinação da carne é inimizade contra Deus, pois não é sujeita à lei de Deus, nem em verdade o pode ser. Portanto, os que estão na carne não podem agradar a Deus. Vós, porém, não estáis na carne, mas no Espírito, se é que o Espírito de Deus habita em vós. Mas se alguém não tem o Espírito de Cristo, este tal não é dele. Ora, amados irmãos, dado a importância do ensino da palavra do Senhor, nós temos a plena certeza que todo ensino deve provocar naqueles que ouvem uma grande mudança. Se não há mudança, não há aprendizado. Portanto, cada aluno da escola bíblica dominical, cada ouvinte, deve entender o perigo das obras da carne e repudiar isso de suas vidas. Todos estão sujeitos a caírem nesse mal, Mas, a partir do momento que o Espírito Santo tem o total controle sobre o crente, dificilmente as obras da carne terão chance de se sobressair em você. A oração e a vigilância, meus amados irmãos, são elementos fundamentais para a luta contra uma vida de pecado. Não temos dúvida disso. Considerando que, para Deus, não há tamanho de pecado. Ou seja, pecado é pecado e ponto. O crente deve, sim, ouvir a palavra de Deus e ser semelhante ao homem prudente, colocando em prática tudo o que ouvir. Fazendo assim, permaneceremos firmes, quaisquer que sejam as tempestades que possam assolar a nossa vida. Meus amados irmãos, quando falamos do perigo das obras da carne, precisamos entender que a palavra carne na Bíblia tem dois sentidos, corpo e natureza pecaminosa. O corpo foi formado por Deus. Já a natureza pecaminosa, o homem adquiriu logo após a sua queda. É preciso muito cuidado nesta questão, pois algumas vezes a palavra carne, ela pode ser confundida por corpo, em vez da natureza pecaminosa. Pode-se dizer teologicamente que a carne na Bíblia não tem apenas um sentido de corpo, ela pode também se referir ao Espírito, pois comete pecado. Quando Deus criou o homem, Ele o fez sem pecado. Ao pecar, o homem herdou a natureza pecaminosa, e por essa razão que o seu corpo precisa passar pela transformação gloriosa, do qual Paulo nos ensina em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 53 e 54, em que Ele diz, Porque convém que isto que é corruptível se revista da incorruptibilidade, e que isto que é mortal se revista da imortalidade. E quando isto que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e isto que é mortal se revestir da imortalidade, então, cumprir-se-á a palavra que está escrita, tragada foi a morte na vitória. Já falamos, na lição de número 1, que a palavra do grego sartis é o termo usado no Novo Testamento para expressar a realidade da natureza pecaminosa do homem. Ela destaca a personalidade humana separada de Deus, fora da influência do poder do Espírito Santo, razão pela qual as obras maléficas da carne aparecem, conforme Paulo descreve em Gálatas capítulo 5, versículos 19 e 21, e também em Colossenses capítulo 3, versículos 5 ao 9. Não é fácil, na verdade, entendermos, no seu aspecto geral, os diversos sentidos da expressão grega sartis. Como já mencionamos, ela está marcada de mistério. Mas Agostinho, por exemplo, procurou dividir as obras da carne em dois ramos, o ramo do orgulho e o ramo da sensualidade. Esses dois ramos juntos produzem todo tipo de pecado, isto segundo Agostinho. Já Lutero dizia que a raiz da carne era a incredulidade e não o orgulho. Porém, a conclusão a que se chega é a seguinte, a carne age fora da esfera do Espírito Santo, ou seja, ela tem o seu próprio mundo, de modo que as suas ações sempre se inclinam para as coisas más, pois a carne está fora de Deus. Antes, deseja colocar o homem no lugar de Deus. Paulo diz que quem vive dominado pela carne não pode, de forma alguma, agradar a Deus. O que se pode dizer em relação às obras da carne é que por trás dela existe uma deserdação absoluta e irreconciliável, pois a carne é incrédula e independente de Deus. Age no princípio do egoísmo com base nas trevas. Para que uma nova luz possa surgir, irmãos, é preciso que o Espírito Santo entre no coração do homem para conduzir-no às verdades divinas. Nós sabemos pela palavra de Deus que Jesus é o único que pode libertar todos quantos estão dominados pelo poder da carne. Só Jesus oferece ao homem a libertação espiritual e ele pode conduzi-lo à comunhão com o Espírito Santo de Deus de modo que ele não estará mais em trevas. Glória a Deus! O Espírito Santo mostra ao pecador a necessidade de abandonar as obras da carne para ter o caráter de Cristo. Ademais, ele aplica ao coração do homem os ensinamentos de Cristo das Sagradas Escrituras. Por meio deles é possível viver a verdadeira e dinâmica vida do Espírito Santo. A carne, irmãos, trabalha buscando independência. Ou seja, ela age fora de Deus. Os perigos das obras da carne são que, além de ser dominada completamente pela incredulidade, agindo na vida do homem, ela quer mostrar que o mesmo não precisa mais de Deus, pois já alcançou a maioridade e pode seguir o seu caminho sem depender de qualquer divindade. O apóstolo Paulo, quando escreve na segunda carta a Timóteo, capítulo 3, ele mostra uma sociedade dominada pela carne que deixa Deus de fora, mas que adota uma falsa piedade. Então, todos nós, eu e você, precisamos sim da presença do Espírito Santo de Deus em nossa vida para não sermos dominados pelas obras da carne que podem resultar em religiosidade carnal, avivamento carnal ou experiências puramente no campo carnal. É importante, irmãos, identificamos nesta lição o que é compiscência da carne, por exemplo. Segundo o dicionário Wycliffe, é um termo usado teologicamente para expressar os desejos malignos e lascivos que acediam os homens caídos. Ou seja, a velha natureza, se não for controlada pelo Espírito Santo, leva-nos a cometer os piores ações e abominações. Deus amado, irmãos, diante de tudo o que já aprendemos e conforme o que o apóstolo Paulo fala, diz que aquele que está na carne não pode agradar a Deus. Então, a pergunta é como faço para agradar a Deus? Pois, aqueles que não querem ser derrotados pelos desejos pecaminosos, aqueles que não querem se deixar dominar pela compiscência da carne, precisa, sim, da presença gloriosa do Espírito Santo em sua vida. Pois, a carne é inimiga do Espírito Santo e, desse modo, facilmente podemos concluir, amados irmãos, que ela jamais irá querer agradar a Deus, já que se opõe a Ele de forma constante. Os que vivem na carne não têm uma vida que agrada a Deus. Isso só é possível quando uma nova natureza é implantada dentro do homem. Então, o que é, na verdade, agradar a Deus? Na verdade, é expressar um viver em plena harmonia com Deus. Uma vida que, de fato, já foi transformada ou santificada pelo poder do Espírito Santo. Ora, o homem pode ter coisas boas em sua vida, mas, caso não seja transformado pelo poder do Espírito Santo, tudo resultará em obra e jamais chamará a atenção de Deus. Deus tem prazer em tudo o que fazemos quando nascemos outra vez por meio do sacrifício de Jesus Cristo, nosso Senhor. Mas, para Deus, somente a obra não basta. Muitas igrejas da Ásia tinham muitas obras. Eram atuantes, como no caso da igreja de Éfeso, por exemplo, o apóstolo João mostra que ela tinha muitas obras, mas Deus não aprovou completamente o seu trabalho, pôs o que estava faltando o primeiro amor. Deus deseja da parte do homem ações, mas que elas brotem de uma vida transformada, aperfeiçoada em Cristo Jesus. Amados, é importante ressaltar aqui que quando o apóstolo Paulo faz menção de agradar, deve estar ligado à santificação que já está declarando a ação do Espírito Santo na vida do homem. O que agrada a Deus não é o que o homem faz, mas sim o que o Espírito Santo faz no homem. Dessa forma, podemos dizer que os que estão na carne não têm nada para chamar a atenção de Deus, visto que o Espírito de Deus ainda não trabalhou em seu ser. Veja, pela palavra do Senhor, que Deus sempre se agradou do seu filho Jesus, porque o Espírito Santo estava nele e ele procurava fazer sempre aquilo que agradava ao Pai. Aleluia! Aquele que, ele disse, e aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. João, capítulo 8, verso 29. não agradamos a Deus realizando grandes sacrifícios, não agradamos por meio de muitos trabalhos, nem por sermos religiosos, antes agradamos a Deus quando correspondemos aos seus ideais, quando o seu Espírito Santo atua em nossa vida, pois deste modo, amados irmãos, estamos participando da sua natureza divina. A palavra de Deus nos mostra que Caim, querendo agradar a Deus, mas tudo foi em vão, porque ele andava dominado pela carne. Quem mandava em sua vida era o maligno, a natureza velha, de modo que as suas ações eram motivadas com outras intenções, não como Caim, que era do maligno, disse o apóstolo João, e matou a seu irmão, e por que causa o matou? Porque as suas obras eram má e as de seu irmão justas. 1 João 3, verso 12. Então, coloquem em sua mente que jamais podemos agradar a Deus apenas com o que fazemos. Na verdade, irmãos, o que agrada a Deus é um espírito contrito, arrependido, que se deixa moldar pelo poder do Espírito Santo. Lembremos-nos do salmista Davi, no Salmo 51, verso 17. Davi poderia oferecer ao Senhor centenas de sacrifícios, mas ele sabia que isso não lhe agradaria. Ele mesmo confessou, tu te agradas de um espírito contrito, de um coração quebrantado. Não pense, meu querido irmão, que os seus muitos sacrifícios e o cumprimento de regras tocam o coração de Deus. Não pense desta forma. O que agrada a Deus é quando o homem se volta para o seu filho Jesus Cristo com um coração quebrantado. Os judeus pensavam que tão somente guardando a lei iriam produzir um tipo de justiça que agradaria a Deus. Mas Paulo fala que isso não causa prazer nenhum em Deus. Somente a justiça de Cristo na vida do homem é o que agrada ao Senhor. Glória a Jesus. Quem viver na carne não pode agradar a Deus porque quem o domina é a natureza pecaminosa. Está claro na lei que todos deveriam amar a Deus e amar o próximo, mas o trabalho da carne é fazer do homem um ser egoísta que pensa apenas em si mesmo e prioriza as suas vantagens. Os homens do presente século tentam dissimular suas obras da carne por intermédio da cultura, da tradição, da arte, da razão, porém, de maneira oculta, o que realmente domina é a carne para para que se possa de fato agradar ao Pai Celestial. É preciso que o homem se renda ao Espírito Santo de Deus e seja educado pela graça divina. Glória a Jesus! E lembre-se, o propósito do cristão deve ser viver uma vida que agrade a Deus. Caso contrário, não tem valor algum professar a fé cristã. Deus te abençoe e até a próxima!